Então, pessoas, esses são os novos delineadores líquidos com acabamento mate da Avon Color Trend, disponível no azul digital, holo verde, roxo, verso e cyber pink. Essas são as embalagens que vem o produto, né? Sempre nessa embalagem plástica. E ali estão as cores que eu citei pra vocês, tá? São as quatro cores de edição limitada da coleção digital da mesma, do iluminador e dos esmaltes, tá? Ele é aquele produtinho que você tem que sacudir, ele tem aquela bolinha dentro, sabe? Do líquido. A pontinha dele é maravilhosa desse delineador, super indico, tá, gente? Pra você que tá começando com o delineado, acho super prático, tá? Tô fazendo a aplicação ali, mostrando pra vocês. Enquanto isso, eu vou falando sobre o produto, tá? Ele possui 3ml cada embalagem dessa, tá? O preço dele está por R$19,99 cada produtinho, tá? Como eu falei, é uma edição limitada, então provavelmente vai ficar ali uns 3, 4 ciclos e depois eles retiram. A não ser que o pessoal curta muitas cores e eles mantêm uma linha regular, né? Que já tem o preto, o marrom, o rosa e o branco, se eu não me engano, tá? Que são as cores, já que tem os delineadores regulares da coleção da Colortrend. Eu achei prático de utilizar, tá? Ele é a mesma ponteira do preto que eu tenho, que eu sempre uso, eu gosto pra dia a dia, acho bem bacana. Teve uma cor ali que foi o Olo Verde, que eu achei que não ficou muito bacana, ele é mais aguadinho que os outros. Os outros são um pouquinho mais aguadinhos, são mais clarinhos, mas esse ali ficou um pouquinho a mais, tá? Mas gostei da pigmentação, da duração, do tipo do produto. Ali tem swatches das cores, né? Pra vocês verem de pertinho. Gente, voltei aqui com os dois olhos prontos, tá? Fiz só mais ou menos um esbocinho aqui, vocês não vão achando que é um negócio super estruturado, tá? Mas quis passar e repassar pra ver se ele pigmentava, se ele tinha uma boa pigmentação. Eu achei que mesmo aplicando camadas, ele se deu super bem, tá? Essa linha da Colortrend mais básica, eu amo esses delineadores, amo o aplicador deles, eu acho super prático. Pra você que tá iniciando, que você quer aprender a delinear, eu acho que esses da Colortrend são os mais perfeitos, tá? Tanto que eu sempre reponho o meu pretinho, tá? Que eu amo de paixão, tá? Pensa num delineador bom pra dia a dia, que você pode usar tranquilamente. E você também pode aplicar ele, e se você quiser intensificar pra ficar aquele preto mesmo, você vem ele, aplica, deixa secar e vem com uma sombra, gente. Ele fica, dura o dia todo, acho super bacana esse produtinho aqui na necessaire de vocês, tá? Essa versão com cores, eu achei assim, eu, na minha ideia eles tinham brilho, mas não tem, tá, gente? Eles são bem mates, tá? Secam super rápido, ó, aqui no braço que eu tinha aplicado. Tô passando o dedo, já secou, tá? Em questão de minutinhos ele já tá seco. Peguei uma água aqui só pra gente ver a questão de duração, tá? Mas eles têm uma boa duração, tá? Normalmente os delineadores da Avon, ó, só de jogar água aqui, eu percebo... E tô jogando bastante, vocês tão vendo, ó. Se eu não esfregar, ó, eles estão intactos, ó. Vamos ver se eu esfregando eles aguentam. É, um pouquinho já saiu, ó. Eles saem em formato de película ali, ó. Se você conseguir ver o rosa, ele tem uns pedacinhos que já saiu, tá? Mas mesmo assim tem uma boa duração, tá, gente? Dá pra... dá pra legal, assim, fazer... utilizar deles, assim, pra dia a dia. Ou se você quiser fazer uma coisa diferentona que nem eu fiz aqui, tá? Proposta mais diferente, mais colorida, mais primavera, verão, tá? Então vale super a pena, ó, já saiu, esfreguei com uma toalha, já saiu tudo. Mas assim, eu acho eles bem práticos. Como eu falei, se você quiser aprender a delinear, esses são os melhores pra você iniciar nesse momento, tá? Gostei bastante, achei o menos pigmentado esse tom aqui, tá? Tanto que eu tive que repassar algumas vezes, ele é muito clarinho, ele é muito mais aguadinho, tá? Os outros também são mais aguadinhos, mas esse aqui eu achei o mais, tá? Mas no mais as cores estão lindas, super usáveis, tá? Bem verãozão e eu achei bacana se você quiser fazer uma proposta mais colorida. O que vocês acharam? Gostaram do resultado? Deixa aqui nos comentários, tá? Espero muito que tenha gostado. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau!